No Mino, você clicou nesse vídeo aqui, se você for mais rei, lembrou aí da infância, né? Banco Imobiliário. Essa semana eu falei com o Fabinho, nós passamos numa loja, vimos aí o joguinho, a gente tá procurando presente de idas criança pro Fabinho. Inclusive, eu já comprei, comprei na internet, que eu fui olhar na loja, tava caro. Aí tá lá, chegou, em cima do armário, tá aqui, ó. E ele fica querendo abrir todo dia, eu falei com ele, não, você quis comprar assim antes, e ele mesmo falou, pode comprar antes. Aí comprei e pus lá, não vai abrir antes não, tá todo dia olhando, ele já sabe o que que é. Mas aí nós vamos mostrar pra vocês dia 12, então tá lá guardado, eu não deveria ter comprado antes, ele pediu, então tá lá, todo dia fica contando, faltam tantos dias. Mas então, aí no dia que a gente foi olhar o presente de idas crianças dele, a gente viu o Banco Imobiliário e eu falei, vou comprar pro Fabinho ainda, porque é legal brincar com isso, né? Eu lembro quando eu brincava, nossa, sensação ótima. Não lembro como é que joga, então nós vamos abrir aqui nesse momento. Vou mostrar como é que tá esse joguinho aqui, tinha até um tal de um super banco imobiliário, mais caro um pouquinho, mas eu não comprei ele, não foi nem só por causa da questão do valor não, porque eu quis comprar o raizão mesmo, que eu tô acostumado a julgar. Porque o outro parece que vem máquina de cartão de crédito, calculadora, mas vamos nesse aqui primeiro, depois se for muito legal, aí a gente compra o outro. Então vamos abrir aqui agora, Fabinho? Aí eu vou mostrar tudo que vem dentro da caixa, pra gente relembrar, pra você relembrar, e de repente tá diferente também. A bateria da GoPro, se não acabar num vídeo nosso, tá errado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui a caixa nesse momento, pra gente relembrar e conhecer o que vem aqui dentro, ou então de repente tá um pouco diferente. Como hoje já tá de noite, eu não vou gravar agora nós jogando não, viu Fabinho? Aí eu, Fabinho, vamos brincar aqui fora das câmeras, aprender a jogar de novo, e aí amanhã cedo, na hora que tiver claro, aí a gente joga, mostrando a gente jogando aí uma partidinha, o pessoal relembrar, e de repente você tá afim de comprar também, você vai empolgar. Então vamos abrir nesse momento, Fabinho, pega lá a tesoura. Vamos cortar aqui o lacre aqui atrás, ó. Pra quem tá chegando aí agora e não conhece a gente, eu tô com a mão aqui, parece que a mão tá meia boba, foi porque eu operei, coloquei pino e placa no osso do braço aqui, que eu quebrei o braço, então a mão tá conseguindo dar nem tchau direito, é um trem estranho. Então vamos lá, eu fico explicando esse trem, senão o pessoal vai ver eu e fala assim, o cara não consegue segurar uma caixa. Aí o Fabinho que vai ser meu auxiliar, corta esse aqui, Fabinho, é assim, ó, deixa eu te ensinar. Coloca a tesoura assim, na mesma reta da caixa, pra não estragar a caixa, isso. Ótimo. Ó, tudo bem embalado, deixa eu pôr a caixa aqui pra fazer aquele merchan. Eu vou fazer até o seguinte, eu gosto de comprar coisa na internet, e esse aqui saiu barato, o valor dele tava, se eu não me engano, 149, alguma coisa, saiu por menos de 100 reais, não lembro direito não, vou deixar aí na descrição que chegou direitinho. Então tá aqui, ó, mostra aqui, Fabinho, bem mostradinho, que tá o nosso dinheirinho. Fabinho que vai gostar de jogar isso aqui, porque menino que gosta, né, vai encher na mão de dinheiro, aí tem aqui as casas, os hotéis, então vamos ver o que que vem. Esse aqui é o dinheirinho, eu não lembro antigamente como é que era, Ah, tá aqui, ó. Então temos aqui, ó, mostra aqui pra nós, sabe aí? Ó, notas de mil, Nossa Senhora. Notas de 5 mil, tá dando pra ver legal aí? Uhum. Notas de 10 mil, 50 mil, 200 mil, 500 mil, você tá doido, que bolada, hein? Isso aqui provavelmente deve ser as casas e os hotéis que a gente ganha, aqui, ó, vamos mostrar uma de perto, só pra gente ter noção. Aqui tem as casinhas aí, ó. Sinceramente, eu não lembro como que joga. Então, eu vou, quando a gente terminar de gravar essa primeira parte aqui, eu vou aprender a jogar, reaprender, vou jogar com o Fabinho hoje, e amanhã a gente já fera jogando aí, nós vamos mostrar pra, pra você que tá assistindo aí, relembrar junto com a gente. Então, vamos ver aqui, Fabinho, aqui tem o tabuleiro, deixa eu abrir o tabuleiro, manualzinho de instrução, que é o que a gente vai ler, deixa eu ver se é muito grande, pequenininho, mostra aqui, ó. Aí, não é muito grande não, ótimo. Isso aqui eu creio que é o tabuleiro, deixa eu ver, ó, esses brinquedinhos da, da estrela, é muito bem feito, olha aqui, coisa linda, igualzinho quando eu era criança, você é doido, coisa linda, Filma um pouquinho de longe, Fabinho, aqui de cima, pra dar pro pessoal ter a noção do tabuleiro como um todo. Então, mostra aqui, Fabinho. Aí, nós temos aqui, ó, cadeia, visita, avenida Ibirapuera, então, cada lugar tem o seu devido valor. Então, nós vamos aprender a jogar aqui, ó, mostra aqui, Fabinho, 200 mil, receba seu salário, Maria da Glória, aí nós vamos relembrar como que joga, isso aqui eu não sei pra que que serve, acho que é noteiro, pra pôr as notas. Aqui nós temos, é, dois dados, e os peões, que com certeza é para o número de jogadores, dá pra julgar até seis pessoas. Aqui eu tô vendo que é pra mais de oito anos de idade, mostra lá, Fabinho. Ah. Então, é de dois a seis jogadores, então, como o Fabinho tem sete, ele faz oito só em dezembro, então, nós vamos continuar jogando isso aí só no fim do ano, pode ser? Não, não. Continuando, vamos ver o que que é isso aqui, tem muito tempo que eu não jogo, eu não faço nem ideia. É tipo, as cartinhas que a gente compra, fala que você tem direito a dinheiro, tem direito a uma casa, não sei o que, ou tem que pagar, ou tem que receber, então tá aqui, vamos abrir esses de cá, e de fato, igual eu falei, daqui a pouco nós vamos aprender a jogar fora das câmeras, pra amanhã a gente já ir direto no assunto, e brincar aí, e divertir com todo mundo. Aqui nós temos aí, título de posse, título de posse, título, aqui é só título de posse, eu acredito que quando a gente tira uma carta dessa, você fica com direito a esse local que tá aqui desenhado no papel. Então, inicialmente, o nosso banco imobiliário é isso aqui, muito bem feito, achei muito bacana, continua com a mesma qualidade, eu acho que quando eu era mais novo, isso aqui não era nem tão grosso assim, mostra aqui, Fabinho, parabéns, pessoal, antigamente eu acho que era só um papelinho, mas tá muito bem feito, até então valeu a pena. Então a gente volta amanhã cedo, só que vocês vão ver agora, né, que eu vou ter editado o vídeo, a gente volta amanhã cedo, jogando, e divertindo aí com todo mundo. Retornamos, novo dia, ontem nós jogamos, eu, Fabinho e Marcela, eu fui campeão, Fabinho ficou quebrado, precisou de ir pagar uma cirurgia pro menino dele aqui nessas cartinhas aqui, ó, aí acabou o dinheiro, falei, e agora, como é que eu faço? Então já era, então vou explicar pra vocês, eu não vou explicar a regra toda não, aí durante o jogo nós vamos fazendo a dinâmica. De início eu vou explicar o seguinte, a gente tem que separar algumas notas, que eu já separei, uma quantidade de notas, e distribuir entre os jogadores, pra ninguém iniciar quebrado. Fato é, passou aqui no início, recebe o salário, duzentos mil, tem que pedir o banqueiro, se a pessoa passar e não pedir o banqueiro, ele não vai ganhar o salário dele. Qual que é a regra do jogo? Onde você cair na sua casinha, de acordo com os dados, você pode comprar o lote, ou então ter que pagar algum imposto. Quando você compra o lote, quem parar em cima do seu lote, do seu espaço, tem que pagar um aluguel do lugar. Por exemplo, suponha que eu comprei essa praça da Sé, aí ela custou duzentos mil, comprei. Quem parar em cima dela durante o jogo, aluguel, quem parar em cima dela lá, parou, tem que me pagar dezesseis mil. Depois, se eu for construindo casa, duas casas, três casas, vai pagar o aluguel de cada um. É uma cacetada. Se tiver um hotel, um milhão. Então, durante o jogo, nós vamos explicar na regra, e vamos jogando. Detalhe, pra mim, construir uma casa, aqui tá distribuído por cores. Eu tenho que ter os três lotes, ou dois, de cada cor. Por exemplo, eu comprei esses dois. Aí, a partir do momento que eu tiver os dois, aí eu posso construir casa nele. E atrás aqui da cartinha, tem o valor de cada casa. Olha lá, comprar casa, comprar hotel, eu gasto dinheiro, em contrapartida, quem cair lá em cima, vai me pagar o aluguel. Esse espaço aqui, é uma cartinha que tem aí, você tem que pagar ou receber algum dinheiro. Assim que a gente for julgando, a gente vai tirando essas cartinhas. Vamos mostrando aí, vamos começar nesse momento. Vou ficar com o papel aqui das regras, que tem umas regrinhas especiais aqui, mas é fácil jogar, não é que tá jogando clareia, não é que tá ali, isso aqui é uma loucura. Hoje o Fabinho não vai ser o banqueiro, não? Bom, quanto ele foi? Como a gente tá gravando, pra gente ser mais dinâmico. Então a Marcela vai ser a banqueira, pode puxar aí o caixa aí pra você. Fabinho, começa, já pede seu salário. Começou, já pede. Fala, banqueira, me dá o meu salário aí. Eu quero, me dá o meu salário. Então ele vai receber 200 mil, e agora ele vai julgar o dado. Vamos lá, Fabinho, joga o dado. Então vamos lá. Ó, repetido, dois, um, dois. Detalhe, quando joga dois números repetidos, vai jogar novamente, detalhe, se fizer isso por três vezes consecutivas, cadeia. Fabinho, você parou na Avenida Neymar, vai comprar esse lote aí pra você? Vou. Então ele quer comprar lá, ó, 75 mil. O Fabinho vai pagar lá, 75 mil pro banqueiro, a Avenida Neymar é dele. Detalhe, quem daí pra frente parar nessa Avenida Neymar, tem que pagar ele aluguel de 4 mil, que por enquanto ele não tem casa nele. Se ele em algum momento do jogo tiver que pagar alguma conta e não tiver dinheiro, ele pode hipotecar ao banco, olha lá, 38 mil reais. E depois ele paga de volta com 20% de juros. Joguinho muito legal pra criança aprender. Agora é a vez da mamãe. Ah não, Fabinho, você joga de novo, que você jogou dois números repetidos. Ah, mamãe que deu certo, não? Não, você deu certinho, 75 mil, vamos lá. Sete, três, sete. Quer comprar essa Avenida Virapoeira? Não. Não vai comprar não? O jogo é bom comprar, eu tô ensinando ele que é o seguinte, é bom quanto mais terreno tiver melhor, quem parar em cima você vai ganhar dinheiro. Quer investir dinheiro agora ou não? Então vai lá, compra lá. Qual que é o valor? 220 mil. 220. Tá pago. Esse aqui, ele pagou 220, parou lá em cima, aluguel 18 mil. Muito bom. Agora é a vez da Marcela. Joga a saudadinha. Repetido, não tem problema. Conta 10. Meu salário. Ah, quase que ela esquece, ela tem que pedir o dinheiro. Jogar já era. 9, 10. Ela não está na cadeia, ela está só visitando. Pra ir pra cadeia tem que ou passar aqui ou então jogar repetido três vezes no dado. Número repetido, joga de novo. 9. 8, 9. Vai comprar esse terreno? Vem de São João. Vou comprar. Então 120 mil. Tá aqui, ó. Então quem parar dentro do lote dela lá, o aluguel 6 mil. Aí a medida que o jogo vai evoluindo, a gente vai comprando no caso esses negócios, vai ficando mais caro quem parar lá. Agora é minha vez. Sabinha, joga o dado pra mim. Igual eu falei aí no início, eu não estou conseguindo usar essa mão não. Então o Fabinho vai jogar o dado pra mim. 4, 5, 6, 7. Então vamos lá, ó. 5, 6, 7. Ó, mãozinha vai mexer aqui, tá igual mão de borracha. Eu quero comprar esse aqui. 220 mil. Pega o dinheiro aqui pra mim fazer uma mão. Pagando pro banco. Tá aqui. Vamos ver quanto quer aluguel. Parou ali, vai me pagar, ó. 18 mil de aluguel. Então já tem um terreninho. No meio do jogo aí, se eu precisar de dinheiro, eu posso hipotecar pro banco. Já tem um dinheiro investido. Tá aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Sorte ou revés? Pega lá, vamos ver o que vai sair. Seu iate afundou, mas você tinha seguro. Receba 75 mil. Olha, você viu, Luiz? Ah! Aí você coloca essa cartinha virada aí e põe no cantinho. Pode pôr aí do seu lado aí. Depois a gente volta. 75? 75 mil. Então, tem cartinha daquela ali que tem que pagar, tem cartinha daquela que vai pra cadeia. Pega pra ele o terreno dele. Higienópolis. Ué, cara, esse terreno, Fabinho? Você tá com a folha mesmo, hein? Aí, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, parou ali, tem que te pagar 50 mil de aluguel. Se ele tiver 4 casas lá, tem que te pagar 1 milhão e 700. Olha, para no lugar desse, eu quebrei, falei. Vou lá, Fabinho. Muito bom. 350 mil? Vou querer. 350 mil. Só nos investimentos. Ontem eu comprei um monte de terreno. Mamãe e Fabinho sabe quebrado. Tava igual o patrão. Jardins é meu. Tá aqui. Vamos ver quanto que é o aluguel. Parou nos jardins 35 mil de aluguel, viu? Vocês não filmam o corpinho, não. Só lembrando, para construir casa, tem que ter os 3 terrenos da mesma cor. Então, ela pode, em algum momento do jogo, negociar com o Fabinho. Fabinho, me vende o seu terreno? Portanto... Aí o Fabinho fala, não, eu não vendo por esse valor, não. Vendo pelo 200 mil. Aí a pessoa comprou para construir casa. 150, mais 50, 200. Ah, é isso. Vai lá, ô chefinho. Tá cheio da folha, né? Ontem perdeu o feio, ficou com raivinha. Ficou, não, não vai jogar mais, não. Não sei o que, como é que faz? É. Já tá aí rindo, né? E eu... Mandei, linda, foi. 8, 9, 10. Sorte ou revés? Tomara que você pegue um trem para pagar bem caro, para você aprender. Vamos ver. Seu restaurante novo foi um grande sucesso, eu recebo 60 mil. Nossa senhora, dá pra ver mesmo, né? 5, 6. Essa aqui é a minha, Oscar Freire. Aluguel, 18 mil. Qual me dá aí? Vem usar meu terreno para nada, não. Vou pagar meu aluguel aí. Paga 18. Para no meu dinofão. Vem parar no meu terreno, não, me dá minha folha. 18 mil, muito obrigado. 5, 6, 7. Então é 7 vezes 50 mil. 350 mil que a mamãe tem que pagar para ver. Que isso, velho? O Fabinho comprou aquela companhia de energia elétrica ali e está arregaçando. 350? É, 350 mil. Dá uns 350. É, Fabinho, acho que você está dando bem nesse trem. Vou repetir. Dó. Dois números iguais de novo, ela vai repetir de novo. Se sair a terceira vez, ela vai para a cadeia. É regra do jogo. Porque aí, sabe, que está apressadinha. Avenida do Contor, ninguém tem. Quer comprar? Tirar duplo de novo, você vai presa, tá? 8, vai. 5, 6, 7, 8. Eu quero o meu pagamento. Pega o pagamento e já paga o Fabinho o aluguel. Vê se é o aluguel aí, Fabinho, a mamãe pisou no seu terreno. Quanto que é o aluguel? 4 mil. 4 mil, já dá o Fabinho 4 mil e faça a rua. Ah, se é 4 mil, é bicharia. 4, 5. Oscar Freire? Ha, ha. Olha o aluguel. 18 mil. Pode pegar meus 18 mil aí. Que é empresário. Empresário. Muito bom, vai me dando meus aluguéis. Tem as 3 cores do mesmo lote. Então agora ele pode começar a construir casa. Fabinho, então construiu a primeira casa dele, não quer construir nessas aqui não? Não. As aqui é 20, esse aqui é 30 mil. Não, quero. 6, 7. Nossa senhora, parou na companhia do Fabinho. Central de força e luz, 7x5, 350 mil pro Fabinho. Ha, ha. O bar de dinheiro. Fabinho, você tá cheio da folha, hein? É. 11, 12. Jardinhas. É meu. Paga meu aluguel. Qual? 35 mil. Ha, ha. Isso aqui é barato. Olha lá, barato nada, quebrado. Olha lá o quebrado. A falta de chuva prejudicou a colheita, paga 45 mil. Você tá só pagando aí. Vai pagando, viu? Barato só. É, barato. Ah, que é o tanto de terreno que eu tava vendo lá. Ontem você ficou zoando aí, você não aguentou pagar assim, um remedinho. Olha o tanto aqui, ó. Oito. Um, dois, três. Ah, nem... Receita federal. Deixa eu te reduzir as minhas. Tem não. Tem que pagar a receita. Vou ter que hipotecar algum negócio meu. Deixa eu ver aqui. Quero hipotecar isso aqui, ó. Continua sendo o meu. Põe lá. Aí depois, se eu quiser pegar de volta, eu pago o valor da hipoteca mais 20%. E me dá 75 mil. 175 mil. Já tô falindo nessa porcaria. 3, 4, 5, 6. Nossa senhora. Devolve 200 mil. Vê se eu tenho 200 mil. Tô começando a ficar chateado. Não tem não. Tem 150 aí? Tá pobretão, hein? Então aqui, ó. Hipotecar isso aqui, ó. 70 mil a hipoteca. Deixa lá que é meu também. Depois, se eu cair de dinheiro, 70 mil. Já põe lá e me volta só 20. Hipoteca que é 70. Então tá dando 220. Você me volta 20 e eu pago os... Eu não aguento não, hein? Agora sou eu, Fabinho. Joga pra mim. 3, 4, 5, 6, 7. Nô! Você foi preso. Vai pra cadeia. 190. 200 mil. Fiquei sem dinheiro. Mais uma punição que eu tô mal. Eu fali. Tô fora do jogo. Tem que entregar tudo aí. Os 200 mil certinho. Fabinho, tô quebrado. Sem terreno, sem dinheiro. O cara começa a ficar sem dinheiro e vai dando tudo ruim. Ainda vai preso. Ainda vai ficar bom. Agora nem metadeu, eu saio mais. Não tem dinheiro pra... Sair, eu acho que eu fali, ué. Ficava prisão perpétua. Nossa, se você parar onde tem um hotel, sabe quanto você tem que pagar pra ele? 500 mil. 50 mil vezes 10, pode dar 500 mil pra mamãe. 500? É. Passa a boca. 50 mil vezes o número do dado. De boa. Mais 100. Ih, vai fazer falta, né? Porque ela tá na mão. Não. Ai, não. Corta na mão. Rancou a folha. Não, eu tô de boa. Aqui, eu posso vender. Aqui, eu posso vender. 7, 8, 9. Lembra, né, mãe? Hotel, vou ver quanto que ela tem que te pagar. Hotel. 400. Aqui, ó, pessoal. Quando a pessoa para em cima, eu pago o valor do aluguel. Olha lá. 450 mil. Nossa. 450? Agora a mamãe termina de quebrar. Levo nada. Mais uma rodada. A mamãe parou em outro hotel do Fabinha. Quanto que é esse, Fabinha, que ela tem que te pagar? Deixa eu ver. 250? Neymar? É, 250. Em volta de 50. E eu vou dar uma resumida boa. Aqui, vocês vão ver uns pedaços. Na hora que vocês estiverem ouvindo falar isso, eu já editei, né? Mas vou dar uma cortada legal. O jogo é muito bom de jogar. Mas fazer um vídeo desse tamanho não dá. Mas eu vou fazer uns pedaços interessantes aqui, que é bem legal. E é bom para a criançada que eles aprendem. Como é que tá quebrando, Fabinho? Já vi que tá dando ruim. Então aqui, ó. Tem que dar de 500. 200, 350. Tem que dar ele quanto? Tem que dar 500 mil. 200, 350. Mas ainda não vai dar, não, mãe. Tem só 200. Então, pronto. Vai ter que vender mais, não adianta. 350. Vê quanto você tem aqui, velho. Vai ter que vender mais, velho. Não tem dinheiro quebrado, aí. Aí, 130 mil, venda isso aí. Não queria dar isso aqui, não. Ué, tá quebrado, aí. Tem que vender, velho. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mamãe tá quebrada, Fabinho. A mamãe mais uma vez passou aqui no início, ganhou duzentão, só que caiu no hotel do Fabinho. Ná tem que pagar. 250 mil. Peraí. Vamos ver aqui. Um hotel, 250 mil. Vamos filmar com essa página, sem interessar. Dois, três, quatro, cinco. Então, peraí. Vê quanto que é. Pegou duzentos, vou pagar mil. Quinhentos mil. Nossa senhora, o hotel é quinhentos mil. Ih, vai ter que vender mais coisa. Tem dinheiro não, só. Tá quebrada. Dá ele quinhentos mil, faz favor. Não vem achar que tá tirando onda, não, que você tá quebrada. Duzentos sessenta, duzentos setenta, duzentos oitenta, duzentos noventa. Ó, quatrocentos noventa. Quinhentos. Dá aí, ó. Oi, o que é, Fabinho? Arruma aqui, Paulo. Troco de bala. Agora tem troco de bala. E agora você pode dar ordem no jogo, que eu vi que você tá cheio da foia. Nossa. Agora... Só adoro de tudo. Ah, Fabinho. Pega mais duzentos. Nossa, a Fabinho tá ficando milionária. Se du... Já tá milionária. Agora é a vez da mamãe. Ó. Não desistiu, João. Não desistiu nada. Tem que falir. Nossa senhora, tem que pagar. Seu carro quebrou. No meio da cidade. Pague trinta. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem que vender alguma coisa. A Fabinho acabou de comprar três terrenos vermelhos. Então tem um, dois, três. Agora ele pode construir casa nele. Cento e cinquenta mil que custa cada casa nesse terreno. Valorizado. Mas também parou lá. Se a mamãe parar lá, e ela termina de quebrar. E... Parar ali, meu amigo. Vai falir. Vamos lá. Oito, nove, dez, onze, doze. Nossa, receita federal. Duzentos mil. Vê lá. Vai ter que vender mais terreno. Quanto é? Noventa. Então tem noventa aí. Dois títulos que você hipotecar, talvez dê. Com setenta e cinco, Um meia cinco. Cento e sessenta e cinco. Aí você dá mais cinquenta. Aí você pega quinze. Dá os dois terreno. Os dois terreno. Dá esse dinheiro aí e pega quinze de volta. Agora quebrou. Vai, Fabinho. Oito. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Praça Três Poderes e de quem? Quanto que ela tem que te pagar, Fabinho? Vinte e oito mil. Vinte e oito. Dez. Quinze. Dezoito. Ih, faliu. Não, peraí. Quinze, hein? Tem não, hein? Vinte. Acabou. Mamãe faliu. Pra mim, vou, Gabião. Ah! Onde que eu tô de terreno com a amiga? No. Afoia, pesada. Mamãe faliu, mamãe. Olha a sua casa. Ah, minha joguinha doida demais. Vou pôr uns pedacinhos aí. Vocês estão vendo uns pedacinhos. Mas é muito legal de jogar, divertido. Gostou, Fabinho? Aham. Então é isso aí, ó. Jogar com a meninada, divertir. Legal, dá pra jogar até seis pessoas. Eu ia gravar com mais gente, mas fica ruim. Acho que demora demais a gravação, mas show de bola. Gostamos, né, Fabinho? Aham. Então gostou do vídeo? Deixa o likezão aí pra nós. Divulga nossos vídeos aí pros amigos. Encontro marcado no próximo vídeo. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri